Voltamos, galerinha! Galerinha, mais um vídeo aqui pra vocês! Nossa, eu vou dar uma porrada! Nesse episódio nós vamos explorar uma caverna muito particular aqui em Cerulean. Vamos ver o que encontramos daí. É onde tem os biscoitos, pessoal. Biscoito? É maconha. As brisadeiras. Se você quiser comprar os biscoitos, é só... Yes, caverneiro. É sempre estranho quando a gente foi pra Jotô, aí a gente encontra uns pokémon selvagens, aí a música é diferente do de canto. Aí eu fico tipo, que música é essa? Quando a gente volta pra canto, assim. É muito gay! Daniel! Ô, Daniel! Ô, Daniel! Eu adoro! Eu adoro! Que jogo que você tá ansioso pra que saia no Switch? Mario! Odisei! Odisei? Eu também! Que mais? Xenoblade! Xenoblade? Que mais? Kirby! Também! Kirby vai tá muito louco, meu Deus do céu, aquele Kirby. Nugget. Eu tenho vários. Só esses aí que você falou também. Pokémon. Pô, depois do Direct eu fiquei mola, tipo... A coisa que mais me impressionou do Direct foi o fato de eles terem anunciado Doom e Wolfenstein pro Switch. Porque são jogos que eu nunca imaginaria vendo assim no Switch. E são jogos... Doom já saiu e é um jogo bom. Então... Olha, tem um dito ali na parede. Algo mais, assim. E são jogos que eu não faço ideia do que são. Doom você não conhece? Como você não conhece? Não conheço, moço! Os jogos de tiros mais clássicos de todos. Tá, mas eu nunca joguei. Eita! Nossa! É... Iluminou tudo e você ficou... Eu acho que isso é bug. É nódo! Ai meu Deus, é assim. Então, que... Então, continua falando aí! Especi. Doom! Doom é da hora, porque se... Doom é literalmente o protagonista vai... Abre as portas do inferno e ele tem que matar uns demônios. E é só tipo... RIP IN TEAR! Vou precisar de um negócio aqui no Google. O Wolfenstein é o que eu falei que... O que aconteceria nos tempos atuais... Caso os nazistas tivessem ganhado a guerra. Ah, verdade. Você falou isso tudo. TETA NO YOUTUBE! Que? Uma.... Uma teta no YouTube. TETA NO YOUTUBE. Que jogo mais você está ansioso? É, Daniel. METRónit. METRÓIT não mostrou nada para eu ter ansioso. Ah, ta. Mas você quer que sai o METRÓIT! É, mas... Labirintozinho! Miemmieee E esse labirintozinho dessa caverna Você não pode? Alguém vai aprender, alguém vai aprender Quero nem saber Eu falei do Rock Smash Não precisa me escutar porque é concha Você falou, é Falou nada Falou não Ohol que você precisava de surf, eu falei Camaroide aprende, mas ele não tem espaço Porque vai precisar pelo menos do Rock Smash Pros itens, não o mínimo Não tem espaço pra prender. Não, camarroida. Olha os demônios lá. Eles estão níveis 60 e pouquinho. É. E o mais forte? O mais forte está nos 75. É. Você quer saber? Você quer saber? Você quer saber, Daniel? Não. Eu vou ensinar pra alguém. Saco Peludo, talvez. Não, ele não vai. Não tem nada bom de prender. É que eu já sei que ataque que eu vou substituir pelo Rock Smash depois. Tchau, take it down. Bom, então por enquanto, Saco Peludo, você é o nosso escravo de quebrar pedrinhas. Adeus, Balboa. Por enquanto, pelo menos. Vai ter que usar as... Strange? Strange ou Camarro ainda tem? Aham. Diodude. Primo de Balboa batalhou com você. Ele quer vingança. Ae! Mega TM. Valeu a pena. 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 E, e... Sou não sei o que lá de ilusões. Caçador de ilusões. Eu não conheço nada de música pra esse mundo Tem mais um jogo que eu to esperando Ah, eu to esperando eles anunciarem o Smash né É, eu também né Tem um que você decidiu Eu to esperando ter o Switch na verdade né? Cadê o Switch? Estou esquecendo mas estou te perdoando O que? Não, ele deve me lembrar ainda O que você ta fazendo de alguém? Que isso? Seren Kagura Esse mesmo Pra Switch? Vai sair pra Switch Sério? Sério, mostrou o trailer aqui pra você Cadáver É, mas o trailer é meio indecente Você segura na mão da protagonista Ai meu Deus! Eu quero segurar na mão Eu nem imaginava isso nesse jogo Eu quero segurar na mão, ta bom Ok Não, eu quero segurar na bu... Bom Bom, bom, ta bom Eu quero mexer na... Bom, ta bom, ta bom Ok Ok, ó Você pode fazer massagem na perna mesmo Não to satisfeito da mão não Aonde você pode fazer massagem? Na perna Não to satisfeito com isso não ainda Você pode fazer massagem na perna Você pode fazer massagem na perna Tipo Sério? É sério Eu quero ainda outras coisinhas ainda Você aposta a coisa que aquela pedrinha tem um enter Ah, eu odeio essas cavernas Eu tô caverna Ah é? Você odeia elas? Elas também te odeiam, tá? Só pra você saber Ai 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 Opa, não tem nenhum item aqui E aí galerinha, vocês já decidiram se inscrever desse canal? E aí? Para com esse menino Não vai ter futuro Ai meu deus Cadê o outro? Não tem, não comprei Por que não? Porque é ruim Ai, a colocinha ruim Você pode ter todos os personagens É, eu posso ter todos os personagens Se eu jogar os dois também Ó Não, eles juntos Não precisa juntar Não precisa juntar japonês com americanos Fazer mais incestos Ô, não, mas sabe o que eu achei ruim no Revelations? O quê? Me deixou tipo muito Muito bem da vida Entendeu? Eu não sei se é por causa da questão de história Mas tem um personagem Que você não consegue no Revelations Por que você tá se escondendo atrás de me de alguém? Não, é que eu tô Não tô querendo ficar frio Eita Eita Isso, balança sua bunda mesmo É Tô rebolando Tem um personagem que você não consegue no Revelations Que eu fiquei tipo assim O quê? O quê? Como assim? Um Ditto Shiny? Mentira Ah, eu não sei É um velho careca, acho É Mas acho que você não consegue também no outro Consegue-se Mas tem um personagem que você não consegue Eu acho que deve ser algum que tipo Pela história do Revelations E ele não deve existir Sei lá Algumas coisas Aí eu fiquei tipo Muito Piramina Uma coisa que eu admiro muito São as pessoas que criam os personagens do Fire Emblem Esses caras são bons Você tá pensando que é uma pessoa que cria Pokémon, mano? Claro que não E Pokémon é legal Alguns, né? Não sei Não, tipo Não, alguns Não são todos que são legais Essas em mãos acertaram legal O design dos personagens são legais A Lusa... Lusa Demonia Lusa... Mamãe! Nossa! Lusa Mamãe! Eu lembro que tipo no primeiro... Quando saiu o primeiro trailer com ela Uma hora depois já tinha fotos Hentai com ela Mas é a mesma coisa da Feromosa Feromosa também tem uns Hentai aí de Pokéball A outra também... Quem autotou fora da Fulgulation? Ah... A Wicke Isso também precisa ter pessoal A Wicke Wicke Tipo É os caras aí... É os caras sem namorada aí Só nos Fap Fap Tipo... Minutos depois... Já vi aí... O pessoal postei... Eita Sempre tem os Pokémon que eu li... A Primarina também Quando descobriram a Primarina Por que não revelaram, né? Descobriram a Primarina Celestella também Sério? Não Ah tá... Celestella já é um pouquinho doentio assim, né? Não, não, não É tipo com Haltz assim, né? Fazer um Hentai com Haltz Com a Kirlia Que é menor de idade Deve ter Deve ter Tem uns pervertida aí Tem uns Daniel da vida aí Que gosta das irmãzinha mais novas Mas da Primarina Eu falo Vou casar com a irmã mais velha Com a... Ela é minha irmã de verdade Aí Daniel... Não... Casa com a mais nova De verdade Aí o quê? Com a Tzarina também Com a Tzarina também A novinha Então ele falou pro casal Tipo... Tzarina Tzarina parece que você quase deu um espirro e não deu Tzarina Não, mas a Gardevoir é a mais utilizada Ah, a Gardevoir é o clássico, né? É o... É o clássico É o... É o iFu de muita gente É o bate-bola É o Tkan É o Tkan É o Tkan Toda a primeira geração dos Hentai de Pokémon Ai meu Deus A primeira geração era jeans É o primeiro... É... Ah, mas você compara, né? A primeira geração é jeans Aí depois tem a de Gardevoir Olha a diferença, né? É a primeira geração dos Hentai é a Gardevoir Ah... Só os Fepfep aí Ah, mas a pessoa é meio doentinha E se for macho, a Gardevoir? Hum... Ixi... O pior é que o pessoal deve fazer, hein? Tá com os machos Ai meu Deus Foi a primeira loifu de muitos... Pokémoníacos aí Provavelmente você deve fazer tipo de duas Gardevoir Uma febre e uma macho se pegando Que isso? O que você tá pesquisando aí no Google, Dioguinho? Ou provavelmente você deve fazer tipo de um Gardevoir macho e uma Gardevoir macho Ah, Garde sempre é macho Sim então Aí os dois machos se pegando a gente Nossa... Eu vou embora Que isso, mano A Gardevoir sim é um Trap Gardevoir macho Mas quem tem Gardevoir macho? O Trap tá na moda, hein? Meu Deus do céu Todo dia... Todo dia uma nova Só pra você Só pra você Só pra você Só pra você Pra mim não, hein? Ó o Pepe Up Falando em isso, meu Pepe O que Trap é famosa que tá hoje em dia Qual? É de um anime chamado Fate Apócrita Eu pensei que você ia falar de Pablo Vittar Não Isso não é Trap É o Trap sim Não é não É sim Trap tem que parecer mulher Falar nada Boa 30 News Mas é verdade É verdade 30 News Eu vi a pessoa falando Nossa É o maior gato Se ela quer lá É o maior cara de jogo Eu vi no Face Tem tipo Aquelas pessoas trouxas na internet Assim, né? Ela falou que O cara tava ouvindo o clipe do Pablo Vittar Da Pablo Vittar, sei lá E aí tipo Ele falou Mas cadê o Pablo Vittar? Eu só vi essa mulher gostosa aí Aí os cara do comentário Começou a falar Esse é o Pablo Vittar Eu não acho Tipo Eu consigo saber nitidamente Que ela tipo Seria um ovo E não é Não é nem O cara é drag Ah sim Drag não é tipo Não é operado Drag faz por arte Assim Ah, mas É, mas gosta de uma salsichinha, né? Ninguém faz isso sem heterossexual Gosta de uma salsichinha e um hot dog Não é por preconceito Mas não existe heterossexual que faz isso Não tem os Não tem os Não tem os Um os drag aqui Ah sim, existe fetiche Existe uma coisa chamada fetiche Mas assim Você Você ser drag queen E ser heterossexual É meio Acho que não existe, né? Não Tem meus nomes assim não existe Porque você é um Daniel Sim É Você na verdade é Daniela Não Me chama de Daniela De Stephanie Eu sou a causadora do barraco Me chama de Daniela e bate na minha cara Ai meu deus Com o que aqui? Eu vou te bater na cara Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Whey protein Menino, menino Você tem que cumprir as promessas Eu não cumpri as promessas dos outros Ah vai cumprir Se eu e o Dioguinho tivesse caindo nisso a gente ia fazer Não, não ia não Eu ia fazer, certeza Eu ia fazer de boa Eu faria de boa Falar pro sua mãe Que eu sou guia Que eu sou guia Fala ai Daniela Meu amigo ai A gente A deus pega Mamãe Aí o Daniela fica olhando pra ela assim Mamãe Mamãe Não acreditaria em Deus Mamãe Qualquer um dos casos eu saio perdendo É tudo bem Não Não é tudo bem Olha ai minha noiva Eu não tenho orgulho não 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 Sua noiva Sua noiva essa garotinha Ai meu deus Dioguinho Polícia Ta aqui polícia Meu isso ai tem que medieval Podia casar com um bebê Acabou Ta aqui na casa do Daniela Vou dar o endereço agora Já deu Cara com 60 anos Casar com menina de 10 É Tem um medieval ai Que é por causa da nossa avó Casar com 15 anos Sim Eu não sei quantos anos que minha avó casou Eu sei que minha mãe casou com 25 E tipo a gente estaria casado agora Eu estaria casado se eu fosse casar com 25 Não eu fico pensando Porque tipo Os amigos lá da faculdade Muitos já estão casados Amiga e amigas Eu tenho os amigos da faculdade que casou Que vai casar Eu fico assim mano E tipo eu nem penso nisso ainda O pessoal já está casado É É Como assim Dioguinho Você é casado com o Daniela Até que uns 2 anos O cara já está tendo um filho E eu ai Tipo assim Aqui jogando videogame Ah mano Cadê esse caminho maldito? Estou perdido Estou perdido Estou perdido Paraná Dioguinho É muito game Eu não sei se eu tenho pressa de casar Ah eu não Bom, eu acho que... eu só não quero casar depois dos 30. Ixi, não dá pra casar, hein? Você não quer casar antes? Já vou ter que arranjar uma potranca aí. Você tá com 25 anos, não é isso? Você tá com 25, não tá? Então, é 5 anos, você tem que namorar pra casar. Ixi, então, você não pode demorar muito. Oxe, mas é no primeiro dia. Vou casar no primeiro dia. Você não pode demorar muito não, hein, Douglas. Você vai na base, mas um ano e pouco, vai. Oh, tranca. Depois você tem que namorar e casar, hein? Acho que achei o caminho. Finalmente o joguinho é gay. Finalmente. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Baila e funk. Oh, alalalala. Por que você não tem irmãos, Daniel? Foi por algum motivo? Foi escolha mesmo? Fala, ah que menino bonito que eu tive. A mãe dele olha e falou. Nossa, meu Deus. Já chega. Já tive esse menino feio anãozinho, não vou ter mais não. Aí, o Daniel falou, já deu já. Olha isso, olha isso. Olha, tem um lugar de rock fight Aí eu falo, vou ser trouxa não Pode nascer pior Vai que sai pior na próxima É melhor parar aqui mesmo Depois já tá meio usado Aí a tendência vai ser pior Eu sei que tipo Quando minha mãe tava grávida de mim Ela teve mó pressão da minha avó Pra nascer menino Porque tipo, nasceu duas meninas Aí minha avó queria um menininho E aí não funcionou Aí tipo Aí minha mãe falou que ela fez várias dietas Que ela fez várias técnicas pra nascer menina E aí no fim não funcionou, né? Nasceu eu Tem piu-piu, tem piu-piu Tem piu-piuzinho Mas é Omo, né? Então é omo-mocê Mas agora com a cura Só não é Os remédios Os biotônico fontone Nossa, eu lembro Quando eu era criança eu tomava biotônico fontone Eu tinha ódio disso Eu não precisava não Nossa, eu odiava biotônico fontone Nossa, minha mãe tava contando Minha avó enfiava na minha garganta o negócio Enfiava cujar com tudo assim Minha mãe tava contando tipo Que eu não sei se eu pareço um pouco assim Mas eu era uma criança meio rebelde assim Não sei se vocês acreditam um pouco assim Nossa, uma coisa que eu não precisava tomar Tipo Minha mãe falou que quando Ela engravidou de mim e tal Quando ela era no médico Falou que não se deixou da vida Não, ela falou que o médico ficou tipo Muito surpreso Porque ele falou Ele falou Oxe, é menino Mas é menino ao mesmo tempo Que isso Não, ele falou que tipo Eu era muito grande Ele falou Ele é muito gay Ele é muito gay Aí ela falou que o médico Tipo assim Meu, tipo Ele é muito grande Aí a minha mãe falou Que queria cesárea Ela não queria parto normal Aí antes que ela falasse isso O médico falou Meu, isso aqui tem que ser cesárea Parto normal Esse bagulho aí Esse negócio aí Ainda nem tá corte nascer E já é muito grande Aí ela falou Quando foi ter meu parto Ela falou que foi tranquilo Foi marcado e tal Só que ela falou Que quando o médico Abriu a barriga Pra me tirar Ai, que nojo Ela falou que tipo Eu comecei a subir Quê? Como assim? A subir, tipo Eu não queria sair Aí eu comecei a subir Tipo assim pra cima Aí o médico viu Que eu tava subindo Aí Aí ele falou que Pra enfermeira correr E por trás assim da minha mãe E me empurrar pra baixo Porque É, porque eu era muito grande Aí ele falou Não, não podemos deixar ele subir E ele falou que tipo É Tipo Minha mãe falou Que o médico falou que Meu, tipo Eu me movia muito A sasca, assim Tipo Aí a minha mãe falou É, viu Desde lá já Era pra nadar mesmo Tipo Porque Ela falou Ela falou Que o médico Com muita impressão Ela falou Meu, ele tá se mexendo Muito pra um bebê Tipo assim Ele tá subindo Realmente Aí a médica ia atrás Empurrando assim Ai, Deus Que susto Que susto Ele falou que eu quis Um trabalhinho Tipo um parto Ai, pera Calma Que ainda Ai Mó bofete Mó bofete Mó bofetada Viu Pode matar Não, claro que não Eu vou capturar ele Aí Ai, eu falo que eu dei um Trabalhinho Por causa disso Nossa Olha a vida Nele Ihhh 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 Olha o cabelinho Branco A minha mãe falou Que minha mãe Teve tudo no parto normal Ela falou Que chegou na minha vez Eu saia escorregando Ela falou Que se espirrasse Eu saia Com tanto respeito Não, mas já tava Sua Semanitinha passada Já tava Já tava Arregaçada Nossa Dug Já Mas é, né Imagina uma bola De boliche Passando por você Menino E ainda Três vezes Então, né Nossa Se eu tivesse passado Se eu fosse Parto normal Que eu com a minha mãe fala Vish 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 Iam achar Que é o cocôzinho E jogar fora Na privada Wobbuffet 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 Que nome que eu dou Pro Wobbuffet Wobbuffet Como foi acontecendo Na sua opinião? Sei lá Sua mãe que te olha fazer É, não Tipo Sua mãe que te conta nada Assim, tipo Nossa Deu trabalho Sei lá Não deu trabalho Tipo Você quis subir pra cima Foi tipo De boa Não sei Pode ser usar Mas ele Não deu muito Wobbuffet Wobbuffet Ô menininha Você tava voltando Pegando item ali Antes com esse Kiss Ó Não vai falar com esse moço Agora Moço Você não ouvi o moço? Não Auvi Até que eu levei Mó susto Estava mó correndo Assim Eu dei de cara Com ele Aee Aeeee Aee Jovemzinho Mas tipo Sem ser pra você Depois você foi tranquilo suddenmente ele mandou o trabalho Da Nっていう Minha mãe Falou que não Minha mãe falou que foi de boa Como da minha mãe os três foi cesárea Mas eu não lembro né Como eu vou saber Aí ela falou que só eu que quisermos Trabalho em relação a isso Nossa, foi todo cesárea da sua mãe? Sim O ruim de cesárea é que deixa cicatriz Ah, mas ela não ficou Ficou só com um pouquinho Então, no próximo episódio Então, no próximo episódio A gente vai ver o que é esse capeta aí Vamos ver o que acontece Nossa, quanto treinador querendo batalhar com a gente Tchau Falou galerinha E aí 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 Tchau.